Já pensou em enviar cupons exclusivos para aqueles clientes que mais pedem na sua loja? Ou que favoritaram o seu restaurante na iFood? Na página Seus Clientes, no portal do parceiro, você consegue. Acesse lá e monte a sua estratégia. Nela, apresentamos dados que te ajudam a analisar quando é o melhor dia, horário e para quem enviar o seu cupom. Por exemplo, se você clicar em Ver detalhes nos clientes da loja, você poderá consultar o dia de preferência dos clientes e qual horário que eles mais costumam fazer pedidos. Além, claro, de quais itens são os mais pedidos na sua loja. Com isso, você pode criar uma promoção para aquele dia que você menos vende, aumentando a quantidade de pedidos em dias alternativos. Para criar, é super fácil. Na página inicial dos seus clientes, clique em Crie novas promoções, escolha em qual segmento você quer aplicar e selecione os clientes e cupons que deseja enviar. Você também poderá personalizar a mensagem para os seus clientes. E após o envio, dá para acompanhar os resultados clicando em Ver detalhes em promoções personalizadas. E aí, que tal fidelizar os seus clientes? Seu negócio, TED iFood.